E aí galera, estamos fazendo aqui mais um teste com o nosso F-16C, no caso aqui é um piloto AI, como o DCS World vai lançar ele até o final do ano, resolvi ver como ele se comporta lançando os armamentos que o pessoal do DCS passou uma listinha para nós, no caso aqui temos o AGM-65D, ele está carregando 6 mísseis, ele vai atingir 2 alvos, por isso acompanha o vídeo aí, AGM-65, lançado pelo nosso F-16, futuro módulo do DCS World, no caso aqui é uma versão AI, acompanha aí. E aí galera, já estamos aqui dentro, aqui temos o F-16C usando os AGM, famosos Maverick, vamos ver como é que ele se comporta aqui no F-16C, lembrando que esse aqui é um piloto AI pessoal, eu só estou postando esses vídeos porque até o final do ano nós vamos ter esse módulo aqui no DCS World, por isso eu queria ver se o AI carrega todos os armamentos que eles listaram para nós, aguarda aí que já já ele vai fazer um lançamento aqui, porque ele tem 2 alvos aqui no solo, 2 tanques TM-90, vamos ver como é que ele se comporta. A princípio ele vai lançar os 2 mísseis, espera um pouquinho aí que ele já vai lançar. Está carregando 6, é, imagina nós carregando esses 6 mísseis aqui, nós vamos deitar e rolar aqui. Ele está a 22 mil pés. Vamos ver ele lançando, a GM-65 Maverick. Está lá em cima, no céu, protegido, como é a função dele, né, do F-16C, né, no A-10 que tem que ficar se rastejando lá no chão. Quem pilota o Falcon sabe o que é que é isso, sempre lá em cima, pessoal, sempre lá em cima. Mas não desce aqui para baixo para nada. Espera aí que ele vai lançar. A GM-65 lançando pelo F-16C, lembrando que isso aqui é um piloto aí, pessoal. Lançou um, lançou dois, você observa que ele dá uma abaixada no nariz, não sei para que, mas faz isso. Lá lá não faz isso não, bora lá. A GM-65, aqui é a versão D. Dá uma acelerada aqui. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Ele lançou dois, MIS, vamos ver se acerta os dois. Acertou um, acertou dois. Tem erro não, né. É, F-16C, pessoal. Logo, logo nós vamos estar com ele. Até o final do ano. F-16C, lançando o A-G-M-65, Maverick. Valeu, fui. F-16C, lançando o A-G-M-65, saindo o A-G-M-65.